E aí, tudo bem? David de Arte aqui do Tiffial Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou falar por que o seu layout é feio, por que você tá criando coisas feias, por que você cria o layout e não gosta, por que você tá criando o layout e o pessoal tá falando que tá feio. Vamos entender como evitar isso e criar layouts bonitos, beleza? Bora, vamos nessa. Então, beleza faz parte do design, faz parte funcional. É importante um layout ser esteticamente agradável. Existem pesquisas, e você pode procurar aí no Google, você vai encontrar, que apontam que a beleza tem função, que as pessoas têm mais paciência com coisas bonitas, até mesmo com pessoas bonitas, né? É impressionante, a gente julga menos pessoas mais bonitas, né? Então, tipo, se tem uma pessoa roubando, por incrível que pareça, né? Você vai falar que é mais o feinho do que o bonito. Muitas vezes a gente vai desconfiar mais do feinho, você acredita? A beleza, ela tem uma função no design, ela tem uma função na arte. A gente não vive sem beleza. Nossos olhos, a nossa busca é por beleza, né? Desde os tempos aí, da alquimia, enfim, é muita... O ser humano busca pela beleza das coisas. É uma coisa meio que inata, né, gente? E parece que a gente vem perdendo um pouco, né, dessa busca pela beleza. Eu não sei se foi a partir da fonte, do Mictório, né, do Marcel Duchamp, Mas parece que a gente vem num retrocesso, né? Enfim, isso daí é pra uma outra discussão. O fato é que, em questão de design, principalmente de layouts digitais, layouts gráficos, né, tem uma questão que é tudo muito parecido. As coisas estão muito semelhantes. Claro que tudo isso tem muito a ver também com a tecnologia. Quando a gente fala de produtos digitais, por exemplo, A gente tem que pensar em padrões de utilização, padrões visuais, A questão de como funciona, né, essa extensão do nosso corpo, que é o celular, hoje em dia. Então, tem vários fatores, realmente, e fica difícil, né, reinventar a roda, nem é interessante fazer isso. Mas o fato é que parece que perdeu um pouco da ousadia, né, De querer, realmente, buscar as coisas mais bonitas, criar coisas mais bonitas. Que essa foi a essência da arte por muito tempo. E a gente tá focando muito... Claro que design não é arte, né, tem uma diferença, mas tem uma ligação, sim. É inegável. E a gente, muitas vezes, foca apenas na funcionalidade. Esquece que a estética também é funcional. Quando a gente fala de beleza, No design, a gente tem que avaliar alguns aspectos. E você, entendendo esses aspectos, você consegue perceber Por que que o seu layout tá bonito, por que que o seu layout tá feio, E como você pode trabalhar pra que ele não seja encarado como feio. Pra que, no mínimo, ele seja encarado como ok, um layout que dá pra utilizar um layout legal. Porque a questão da beleza também é subjetiva, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, quando a gente fala de beleza, a gente precisa pensar em alguns pontos. O primeiro ponto é a questão sociocultural. Então, realmente, a cultura influencia naquilo que nós identificamos como bonito. O contexto, como estamos inseridos, a mídia constrói muito o que é bonito, o que é feio. E essa questão vai passando, de acordo com o tempo. Vai evoluindo, ou evoluindo negativamente, né? Esses conceitos do que é bonito, do que é feio, do que é agradável, do que não é tão legal assim. Na década de 90, tinha várias coisas que a gente adorava, achava muito louco. Hoje em dia, se você for sair na rua, talvez com uma roupa da década de 90, O pessoal vai te olhar meio estranho, né? Vai achar um pouco feio. Então, seja na moda, seja no design automotivo, na arquitetura, A questão do que é belo vai mudando. E muda também muito por causa dessa questão cultural. O que a gente identifica como bonito aqui, no ocidente, no Brasil, É diferente do que pode ser identificado no oriente. E não só entre dois continentes, polos, dois lados do mundo. Não, pode ser também aqui. O que é bonito em São Paulo, não necessariamente vai ser bonito, Encarado com muito bonito no Nordeste. E vice-versa. Então, essa questão cultural, onde nós estamos inseridos, Conta muito para a identificação do que é bonito, do que é feio. Inclusive, o designer tem que saber disso. Então, quando está criando, ele tem que saber qual que é o público. Onde o público está inserido. Qual que é a mensagem que você vai passar para aquele público em especial. É função sua saber disso. Tem um outro ponto sobre beleza, que aí a gente não consegue manipular, E nem saber, nem estudar, Que é realmente as questões subjetivas. Existem questões subjetivas da experiência de cada um. Tem gente que acha o laranja bonito, Porque tem uma experiência com, sei lá, com um pai, Quando era criança que tinha um objeto na cor laranja. E a pessoa teve uma lembrança tão boa com a cor laranja, Que para ela é a cor mais bonita do mundo. Tem outras pessoas que o contrário, Tem uma experiência tão ruim com a cor laranja, por exemplo, Que acabam não gostando dessa cor, E nem utilizando, nem pensam em utilizar. Vê a cor e já tira. Então, essas questões subjetivas da experiência de cada um, E que também estão relacionadas dentro do contexto que ela está inserida, Claro que também, veja que é uma ligação, não tem como separar, Porque a cultura acaba influenciando nessas questões pessoais da pessoa também. A gente não tem como controlar. Infelizmente não tem. Vai de geração, vai de experiências pessoais próprias, Coisas que influenciam no olhar da pessoa. Sobre o que é bonito, do que é feio. A gente também pode falar, nessa questão mais subjetiva, Das referências de cada um. Então, uma pessoa que nasceu numa família, por exemplo, Que os pais são designers, Vamos chutar, né? Vamos esperar que os pais designers gostam de arte, né? Então, ela cresceu numa família que gosta mais de arte, Que ela tem muitas referências ali de bom design. O critério dela vai ser diferente de uma pessoa que não teve um treinamento, Ou não teve umas referências visuais ao longo da vida. Então, o olhar, a percepção de cada um, Também vai variar de acordo com as referências vividas. As referências que a pessoa adquiriu na sua trajetória. Essas questões subjetivas, nós designers não temos como saber, infelizmente. Mas as questões culturais, a gente tem como saber. E também as questões cognitivas, Que são questões que são do nosso cérebro, São comuns a todo mundo. Não sei se todo mundo, né? Porque é difícil falar sobre a funcionalidade de um cérebro, né? Limitar assim. Mas que são muito comuns no ser humano. Então, o ser humano busca por padrões. Ele busca por comparações. Então, existem coisas, por exemplo, que nós identificamos como feias. Na verdade, é um processo intuitivo. Que acontece, sei lá, em quantos trilhões de milissegundos dentro do nosso cérebro. E que a gente percebe, olha, nossa, isso é feio. Nossa, isso é bonito. Como, por exemplo, desorganização. Você vê algo desorganizado, Você tende a julgar que aquilo é mais feio, né? Ou que aquilo está te incomodando. Já uma coisa mais organizada, Você olha pelo outro lado e fala, nossa, que bonito. Porque é justamente essas conexões, Esses padrões cognitivos que nós temos no nosso cérebro. E isso, nós podemos lidar no design também. Porque design também é psicologia. Design, ele acaba puxando de várias disciplinas, né? Um pouquinho. A gente tem matemática, tem psicologia, tem arte. E dentro do campo da psicologia, Se a gente estudar um pouquinho, por exemplo, sobre gestalt, Sobre semiótica, Se estudar um pouquinho, tá? Não precisa nem ser muito, não. Você já vai perceber essas questões. Então, o que que dá pra fazer Pra que o seu layout não seja encarado como feio. Porque se você estudar a parte sociocultural, Se você entender a parte cognitiva, Essa parte subjetiva de cada um, Acaba ficando em segundo plano. Fica menor. Então, a primeira coisa é a pesquisa. Então, você tem que pesquisar. Design é muito sobre pesquisa também. Você tem que saber pesquisar, Colher dados, guardar esses dados E filtrar esses dados. Afinal, só ter dados não significa nada, né? Se você não sabe utilizá-los. Então, colher essas referências, Buscar muito, muita informação Sobre o que está inserido Dentro do contexto daquele usuário, A questão do que está acontecendo no mundo, Dos concorrentes. É uma pesquisa, né? Que realmente você tem que fazer Se aprofundar pra produzir o melhor design. A segunda questão, Que é na parte cognitiva, Na parte do funcionamento do nosso cérebro, A gente consegue lidar muito Com os princípios e fundamentos do design. Se você aplicar princípios de design, Você consegue criar um layout Que no mínimo a pessoa vai falar assim, Tá bom. Talvez ela não ache maravilhoso. Porque também tem a questão subjetiva, lembra? Tem gente que prefere pessoa X, Tem gente que prefere pessoa Y, Tem gente que prefere carro X, carro Y. Beleza. Mas no mínimo ela não vai poder falar que é feio. Que é um mau projeto de design. Porque são coisas que a gente tem o poder. Nós, designers, temos o poder De trabalhar quando a gente está criando. Então, se você não quer que o seu layout Seja considerado feio, E se você está identificando Que o seu layout está um pouquinho feio, Pode ser que você esteja errando Nessa parte de fundamentos do design. Ela é uma parte super importante. Na verdade, muitas vezes, Até a gente sem saber o contexto, né? O cultural, o pop, Que está inserido naquele público, A gente consegue criar coisas, No mínimo, agradáveis. Porque a gente aplica os princípios de design. Para você fazer isso, é muito simples. Então, tem alguns pontos que a gente tem que pensar. Primeiro, né? Como eu falei, estude gestalt, estude semiótica. E entenda sobre os outros fundamentos do design. Tenha uma boa tipografia. Tenha uma boa hierarquia nessa tipografia, Nas informações que você está lidando, né? Saber trabalhar com o peso das fontes, Ou da família tipográfica que você está trabalhando. Lidar com uma harmonia entre os contrastes das cores. Saber o que essas cores podem passar, também, De percepção para aquele público, né? Então, uma cor pode mudar de acordo do cenário que ela está inserida, né? Não do cenário só do layout. Claro, né? Tipo, o azul, ele pode ser mais quente ou mais frio, Dependendo da outra cor que está com ele. Se é um laranja, se vai ser mais quente. Se é um roxo, talvez seja mais frio. Também dependendo da tonalidade, né? Dependendo de como você lida com a questão do branco e com preto. Adição de branco, adição de preto na matiz. Então, se você entende sobre essas coisas, O seu layout tende a ser agradável. Se você lida com um grid, Se você cria um layout com um grid, Não necessariamente só com um grid, né? Você não precisa ter um grid para tudo. Mas se você consegue organizar, Alinhar, Deixar as coisas com harmonia, Deixar um balanceamento no layout, né? Para que ele seja equilibrado. Mesmo que ele seja assimétrico ou simétrico, Independente disso. Mas que você tenha uma harmonia entre os elementos, Entre tamanho, Entre proporção, Entre a relação, Entre figura, Fundo, Vetor, Imagem, Tipografia, Por. Se você conseguir lidar com isso, No mínimo, O seu layout, como eu falei, Vai ser ok. No mínimo, As pessoas não vão poder falar Que não foi bem feito, Que é um layout feio. Aí a questão do que é bonito, A gente acaba caindo num outro ponto, né? Pode ser nessa parte subjetiva, Pode ser nessa parte cultural também. E uma coisa super importante, Também para que você crie layouts mais bonitos, É o aprumo, É o acabamento final. Muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Ou muitas vezes a gente acaba até mesmo Se equivocando, Perdendo muito tempo nisso também, né? Então tem que tomar cuidado, Porque um projeto tem que ter um tempo, né? Você tem que terminar ele, Não pode ficar miliando lá, Fazendo a de eterno. Mas, Todo projeto de design, Você pode dar um acabamento, Praticamente todo. Então, Você fez aquele layout, Você revisa, Você dá uma olhada, Não só nos erros de português, Não só se o contraste das cores está acessível, Ou se está ok, Mas também alguns detalhes, Que você pode colocar, Para reforçar a mensagem que você está passando, Para colocar uma imersão maior, Para o usuário que está acessando, Aquele layout. Muitos elementos, Que nós utilizamos, No design, São estético funcionais, né? Eles, Têm uma função, Simplesmente, De trazer um contexto, Ali, Mais estético da coisa. Então, Às vezes, Uma bolinha, Um adereço, Uma sombra, Um, Um, Um pontinho, Ali na imagem, Tudo isso, Vai trazendo detalhes, Vai trazendo, Uma impressão de algo, Que foi mais bem acabado, Mais bem polido, É como se você, Fosse entregar, Sei lá, Uma mesa, Para uma pessoa, Que você fez uma, Na madeira, E aí você entrega, Sem polir, Sem passar verniz, Aquela cadeira, Vai valer menos, E a pessoa vai ter uma percepção, De, Menos agradável, Sobre, Aquela cadeira, Sobre aquela mesa. Agora, Se você fizer esse tratamento, Vai ser muito mais agradável, Inclusive, Seu design, Seu produto vai valer mais. Basicamente, Para o seu layout, Não ser feio, É isso, É saber sobre design, Estudar, Sobre psicologia do design, Também, Né, Aplicar os fundamentos do design, E ter, Um bom, Acabamento, Ser, Detalhista, Né, Não ser, Extremista, Né, Ai, O pessoal fala muito, Ai, Eu sou, Sou perfeccionista, Não, Não é isso, Mas, É, Ter um, Um zelo, Por aquilo que você está fazendo, Sem excesso, Se você conseguir fazer isso, Seu layout, Nunca vai ser considerado feio, Você pode apostar, Só pode até, Achar mais ou menos, Falar, Tá bom, Tá bom, Mas, Feio, Ela não vai poder falar, Bom, Sobre, Essa questão, De layout bonito, Ou feio, É isso, Eu tentei fazer um resumo, Aqui, Breve, Mas, Deixa a sua opinião, O que é design bonito, Pra você, O que é design feio, Também, Como estão os seus layouts, Você acha que está bonito, Está feio, Eu vou deixar agora, Um outro vídeo, Falando sobre, Estética, No design, Que eu acho importante, Pra você, E eu também, Vou deixar aqui, O link do meu curso, Fundamentos do design visual, Se você quiser aprender, Sobre fundamentos, E princípios de design, Acesse o meu link, Que está aí na descrição, Pra você melhorar, O seu background, De design, Beleza? E, Não se esqueça, De curtir o vídeo, Se inscrever no canal, Siga a gente no Instagram, Siga no Tik Tok, E tem um blog, Com um artigo também, Pra você estudar, Lendo, Que é importante, Tiflodesign.com.br, Eu vou indo nessa, Estudar e Galuxa, Estudar e Galuxa, Luxo, Um forte abraço, Até mais, Valeu, Fui!